Mas o Curitiba é um time bem treinado pelo Marquinhos Santos. Quando apita, Rodrigo Guarizzo do Amaral Paulista começa o jogo no estádio de Humberto Rio sem Criciúma. Prefere trabalhar um pouco mais pelo meio para Serginho. Fez o giro, Serginho devolveu o Swellington. Arrescou de fora da área, chutou, espalmou, tocou direto para fora! Houve um chute de fora da área, o Vanderlei acabou largando essa bola, espalmando, não conseguiu segurar não. Aí quem chegou foi o Leonardo Zagueirão, olha só! E queria lance de pênalti o jogador do Criciúma. E aí, Roberto Gaúcho, alguma dúvida ou não? Não, o Suelito pegou muito bem na bola, é um dos melhores jogadores do Criciúma, seu lateral direito, habilidoso, tem que jogar mais por esse lado. Mas o Vanderlei falhou nesse lance, ele poderia ter pegado firme, apesar que o campo está molhado, mas não foi pênalti não, a divisão apitou corretamente. Olha a velocidade do Swellington. Chegou a marcação, foi para cima o Swellington, já invadiu. Pode até arriscar, arriscou, chutou direto! GOOOOOOOL! 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 Olha só a festa do torcida e a arrancada do Swellington. Soltou a pancada a Vanderlei, tocou nela, mas foi para lá. No fundo do gol do Curitiba, sai na frente o Criciúma. Um Criciúma, zero Curitiba. Swellington, o Roberto Gaúcho. Como eu falei antes, né, Cleiton? O Swellington é o melhor jogador do Criciúma, fez um belo gol contra o Atlético Paranaense, nesse estilo dele. É um jogador habilidoso, pega bem na bola, sem chance nenhuma, um chute forte cruzado no chão. Foi bobeira do lateral esquerdo que perdeu a bola aqui para o Swellington. O Swellington é muito habilidoso. 1 a 0 para o Criciúma. Passamos de 35 no primeiro tempo de jogo no Heriberto Rilson. Criciúma a 0 para o Curitiba. Olha a bola tocada para o Criciúma, tentou de bicicleta! GOOOOOOOL! Um golaço do Fabinho no Heriberto Rilson. Fabinho! Lançamento para ele do menino. Dá uma olhada só. Ajeitou de bicicleta. Pé direito na bola. Para o fundo do gol do Curitiba. 2 para a equipe do Criciúma. 0 para o Curitiba. Mais um ângulo diferente para você. Faz a festa o torcedor do Criciúma. Que golaço do Fabinho, Roberto Gaúcho! Coisa linda, Cleiton. Gol de placa. Tem que fazer uma placa para esse garoto aqui no Heriberto Rilson. Um golaço de rara felicidade. Uma bicicleta maravilhosa. Fabinho vinha muito bem no Catarinense. Se machucou no Brasileiro. Mas é um jogador também que faz a diferença. É pequenininho, mas é muito habilidoso. Escanteio cobrado pelo Curitiba. Bola colocada na área. Passou por todo mundo. Espalma. Tira o goleiro Galato. É falta nele. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E o goleiro Galato. Aí vai acontecer o atendimento então. O atendimento ao goleiro Galato. E você ouve ao fundo o torcedor reclamando e gritando exatamente por isso. Olha, porque o escudeiro chegou e foi conversar com o bandeiro Márcio Santiago, mineiro. Olha o Criciúma. Bola trabalhada. Fabinho. Pintou o cruzamento. Mandou. Tentou para o Lins. Tocou de cabeça. Manda para fora. São as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Olha de novo o cruzamento. E veja mais uma vez o Lins de cabeça mandando pela linha de fundo. Olha que bola bem trabalhada. Vítor Ferraz. Chegou a linha de fundo. Fez cruzamento. Colocou para a área. Tocou de cabeça. Estava bem posicionado o Galato. Foi o Arthur de cabeça entre os dois zagueiros do Criciúma. O Galato muito bem colocado. Pegou essa bola. Tentava o passe pelo meio. Leva vantagem ao Criciúma. Fica de graça mais uma vez para o Arthur. Foi para cima. É falta para cima do Arthur. Falta cometida pelo Elton aí neste lance. E a falta é perigosa contra o gol defendido pelo Galato. 4, 5 jogadores do Criciúma na barreira. Júlio César foi para a bola. Cobrou. Gol. Do Curitiba. Festa da torcida do Coxa aqui no estádio de Alberto Hilse. Em Criciúma. Júlio César. Aí ele na vibração. Pegou muito bem na bola. Pé esquerdo nesta bola Júlio César no cantinho. Galato ainda foi nela. Mas ficou no fundo do gol do Criciúma. Desconto Curitiba. Júlio César marca agora 2, Criciúma. 1, Curitiba. E o Criciúma vem lá pela direita. Marlon. Já fez o passe no Swellington. Foi para cima. Ajeitou. Swellington escolheu o canto. Espalma. O goleiro Vanderlei manda para fora. Era o Lins quem fez a jogada. Foi ele. A jogada toda lá na direita. Escolheu o canto. Olha de novo. Outro ângulo Lins. Escolheu o cantinho. Foi para a bola Vanderlei mandando pela linha de fundo. É escanteio para o Criciúma. Ângulos diferentes para você curtir na transmissão do Premier Futebol Clube. E todas nesse segundo tempo. Serginho. Já mandou para a área. Olha o toque de cabeça. Manda esta bola para fora quem tocou nela. Foi o Leonardo que bateu nela. Bola desviou ainda na marcação. Do Curitiba. E escanteio para o Criciúma. Foi para a bola Júlio César. Já foi Júlio César. Soltou a pancada. Mandou pela linha de fundo. Tiro de meta para o Criciúma Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Já vamos chegar a 49 no segundo tempo. Quando apita o árbitro paulista Rodrigo Guarizo do Amaral termina o jogo no Eniberto Rio sem Criciúma.